Hoje eu vou ter a experiência de ficar no mundo dos dinossaios de galéia. Ela é... Eu vou viver, mãe, antes que você me meteu. Ué, gente, olha que lindo. Olha o tamanho daquele ali, ó. Ô, barulho. Eita, eu escutei, hein. Escutou? Eu escutei. Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao Aventura Jurássica. Amém, é louco, eu tô com falta. Aí não dá pra gente ir aqui, cara. E aí, se transformando. Que pediu, filho. Foi um dos nozados de 50 milhões de vezes. Tinha um tempo da rede de abraço. A gente é muito rápido e capaz de atingir 60 km por hora. Chegamos a 250 milhões de anos. Agora que vai começar, hein. Parado? Preparado pra aventura? Não, não. Não tenho medo de mostrar. Ah, sai fora. A Valentina não tem nada. É mentira. Estou encantado dessa floresta. Cuidado aí, Valentina. Olha aí, mais um. É um oi pra ele, né? É um oi pra trás. Uau! Meu Deus do céu! Não é muito grande igual o Tio Rex. É, o Tio Rex é grande mesmo. Gente, tem muito dinossauro nesse lugar. Valentina, eu tô com medo. Não, eu não tenho medo não. Olha lá. Eu tô com medo. Será que ele desce? Acho que não. Ha! Uau! Ele tá voando! Gente, o pequeno Dático... Eu não sei falar, Gabriel, mas... Os dinossauros são bonitos. É pequeno Dático e Tio Rex. São meus dinossauros favoritos. Ai! Será que a gente vai encontrar eles por aí? Ah, eu não sei. A gente já encontrou um, cara. Sim. Olha esse. Olha, eles têm até uma aguinha pra eles beberem. Ih, esse aqui é o do John John, hein? Acho que é o pai do dinossauro do John, ó. Igual. Olha o tamanho desse pescoço. Isso é um dinossauro ou uma girafa, gente? Sabe por que eu quis abrir? Sabe por que esse dinossauro é o primo da girafa? Ah, é, filha? Agora entendi por que ele tem esse pescoço gigante. Faz carinho nele, minha vida. Ah, vovô é muito corajosa. Ah, vovô é muito corajoso. Aqui tem coragem. Ele abaixou o carro. É, volta. Caraca, obedeceu. Tá? Ó, esse aqui é meio bravo, hein? E aquele outro ali é o primo também daquele dali. Também é gigante. Ah, esse é muito bonitinho. Aquele dali, gente, anda muito rápido. Mimi, sério? Olha ali um. Aquele dali, gente, tá muito bonitinho, né? Ah, carinho. Olha, mãe, tá falando. Ele tá dando bom dia, filho. Galera, olha o que eu encontrei. Uma família. Seu tamanho. Não, pelo amor de Deus. Ih, ele se mexe. Mãe, olha. O que, filha? Tem um bicho ali, ó. Aonde? Olha, olha. Nossa, tem um bicho mesmo. Como que tu enxergou aquilo ali? Acho que é uma lagarta. Gente, cada um gosta de uma borboleta. É, uma lagarta. Ai, vamos sair daqui que eu não gosto de lagarta, não. Eu gosto de borboleta, mas não gosto de lagarta. Você viu aquele ali, filho? Ele é igual você. Acho que ele é seu amigo. Esse aqui tá agitado, hein, gente? Acho que ele tá querendo fugir, hein, da floresta. Galera, achei o dinossauro bom. Nossa, são os fósseis dos dinossauros, filha. Sabe? Então tá bom. Um aqui e outro lá. Ah, tá. E tem um vivo também, sabia? Como? Que tá correndo por aí, olha lá. Dois. Filho de mim. Gente, esse é gigantesco. Vai, Valentina. Tu ficou com medo, hein? Tu ficou com medo que eu vi, eu vi. E pega, gente. Vai, 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 vai. Ó. Ó, ó. Olha, olha o rabo que ele vai virar. Ó, vai na tua casa. Meu pai tá brincando mais com as crianças. Ele adorou. Tio, abre. Você que põe ele pra andar. Hã? Quer andar com ele? Não. Vem, galera. Vem, vem, vem. É brinquedo ali, olha. A gente vai ali? Sim. É um barquinho. É. Que legal. Aê, a gente tá indo lá, né? Tem alguém com medo aí? Não. A gente tá no Rio. Uhul. A gente comprou um dinossauro. Pega ele, vida. Faz carinho. Não dá, não dá. Olha aquele. Parece uma aque. Um buraco com dinossauro. Olha esse, grandão. A gente vai entrar no túnel. E olha o que que tem lá dentro. Agora a gente vai na Tidoreza. Galera, olha o caminho que tem que ir na Tidoreza. Jungle House. Entrada do arborismo. Será? Já pensou? A gente faz esse caminho todo. E não é o caminho da Tidoreza. Ixi, mas... Ó, a Tidoreza é lá. Eu acredito que é sim. Vamos. Pode ir sem medo de ser feliz, Valentino. Uh-oh. Eu também vou sem medo. Fica tranquila. Nem tô com medo, gente. Nem tô, nem tô. Ai, Deus. Meu Deus. Olha. Daqui de cima dá pra ver tudo. Vai, filha. Eu tô vindo atrás de você. Balança um pouco, mas não cai, não. Olha que não chegou bem, graças a Deus. Tô quase chegando. Quase. Meu Deus. A Valentina me ajudou. Olha, gente. Olha isso, a altura que a gente tá. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não, mas meu joelho... Ai, meu joelho não aguenta, não. Pode vir. Uh-uh. Chega. Valentina desceu pelo túnel e eu tenho que descer pelas escadas. Uma perda de tempo. Injusto. Bem injusto isso. Estou perdida no meio da floresta. Cadê minha filha, gente? Perdi. Perdi minha filha. Oh, não. Ela desceu por aqui. Cadê ela? Ai, cadê? Acho que eu encontrei. Agora é a hora do arborí... Não. Como é o nome daquilo ali? Tirolesa. Você vai lá? Não. Então vamos, estamos bons. Esse é o caminho da tirolesa. Bora? Olha, só de alguma coisa. Você vai descer no tirolesa sozinha, tá? Porque eu não vou, não. Oh, não. Não, mãe. Meu amigo vai comigo. Que amigo? O tirodático. Opa! Valentina já está pronta pra ir na tirolesa e vai ter que descer acompanhada, mas não vai ser a mamãe, né? Graças a Deus. Tem alguém ali que vai fazer esse serviço por mim, que eu não estou com coragem. se preparando. Se preparando. Olha isso, gente. Ela vai parar lá embaixo. Show. Gente, essa lagarta me picou. Ela me picou. Oh, não. Isso não. Ela queimou. Ai, gente, mas tem veneno? Tem veneno? Olha só. Ai, tirei minha roupa, gente. A lagarta, além de picar a minha perna, ainda estava na minha roupa. Pelo amor de Deus, acho que ela pensou que era uma mata. Meu Deus do céu. Eu estou aqui de verde. Eu estou de verde. Eu estou de verde. Legal. Gostou? Hum. Ficou muito rápido, Cílvia? Hoje, gente. Mas você gostou? Eu amei. Fazer um lanchinho, depois eu faço tudo rápido. Olha, gente. Despedaçou a coxinha. Era uma coxinha, né? Agora é o quê? Frango. Só o frango e a massa. É um restaurante temático. Oh, lindo. Oh, lindo. Muito sonho. Joice, vá dormir, Joice. Olha isso. Está babando e tudo. Tadinho. Pode tirar. Tadinho. 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 Esse labirinto é difícil, gente. Parabéns! Valentina perdeu o medo, né, Valen? E o outro? Carinho! Ai, que lindo! Dá um abraço nele, vida! Abraço! Sabe que vocês têm gostado muito, muito, muito dos dinossauros, gente. Eles são lindos. Eu até tirei uma foto, né, mãe? Daqui, pra mostrar. Até tirei um que eu não consegui tirar do outro. Inscreva-se aqui no meu canal, e no meu Kawaii, e no meu Instagram. Beijo, 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 e... Uhul!